Oiê, sou a Silvânia Santos, bem-vinda ao meu canal. Hoje é um dia pra lá de especial, é o aniversário de Cícero Romão Batista. Padre Cícero, nascido 24 de março de 1844 na cidade do Crato, filho de Joaquim Romão Batista e Joaquim na Vicência Romana. Padre Cícero ingressou no Seminário da Prainha em Fortaleza, ordenou-se padre em 1870. No Natal de 1871, o Padre Cícero recebeu o convite para rezar a Missa do Galo no lugarejo, chamada Tabuleiro Grande, conhecida hoje Juazeiro do Norte. Tabuleiro Grande era uma vila pertencente ao Crato. Não passava de um aglomerado de casas, de taipas e algumas de tijolo, convergida para uma capela dedicada à Nossa Senhora das Dois, hoje padroeira de Juazeiro do Norte. e aí e aí e aí e aí Era para ser apenas uma celebração, mas 11 de abril do ano seguinte O padre retornaria a tabuleiro grande acompanhado de alguns familiares para se fixar na vila Segundo o próprio padre, a decisão decorreu de um sonho Onde viu Jesus Cristo e os doze apóstolos sentados a uma mesa Em seguida, uma multidão de peregrinos marcado pela fome e pela dor adentra no local Então, Jesus Cristo diz estar decepcionado com a humanidade Mas que está disposto a fazer o último sacrifício para salvar o mundo Então, vira-se para o padre e ordena E você, Padre Cícero, tome conta deles Música 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 Inspirado por padre Ibiapina Padre Cícero criou as casas de caridade Organizações tocadas por beatas E que visavam a levar educação, saúde e auxílio religioso ao povo Inúmeras oficinas foram criadas com destaque para as produções de vela, imagens sacras e calçados Música O jeito simples e carismático do padre contagiava a população Que cada vez mais se entregava à religião e ao trabalho Música 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 O corte do bolo acontece no dia 23 de março E atrai centenas de fiéis Romero se reúne no Largo do Socorro Em frente à igreja para cantar os parabéns ao Padre Cícero Para comemorar a data, acontece a tradicional seresta Que reúne diversos cantores regionais que fazem a sua homenagem ao sacerdote Música Outra tradição das festividades é o bolo que a sua neta adotiva, a senhora Cicinha Romana, é uma das responsáveis Nós idealizamos e fazemos todo ano, há 37 anos, somos quem fazemos todo o trabalho desse bolo Nós temos o maior orgulho de fazer esse bolo bonito, que o meu Padre Cícero realmente merece Este ano é comemorado 177 anos, porém não haverá homenagem junto com os romeiros No próximo ano estaremos todos juntos para celebrarmos essa grande festa Ao chegar a meia noite, a grande multidão canta os parabéns, as luzes de um grande show pirotécnico E acontece o corte do enorme bolo que é distribuído aos devotos do Padre Outra grande tradição da festa é a distribuição do caldo da Dona Nair Que mesmo após a sua morte, sua família continuou realizando a homenagem ao vigário Essa tradição começou na década de 80, precisamente no ano de 1988 Quando a professora Ana Silva reunia pessoas entre crianças e adultos aqui no bairro E todos se dirigiam aqui à estauta do Padre Cícero para cantar o parabéns ao nosso patriarca Isso acontecia sempre à meia noite, do dia 23 para o dia 24 de cada ano E após a morte dela, eu, como um do sobrinho e filho também da professora, meu irmão doutor Nildo Ele ficou responsável pela seresta e eu fiquei responsável pelo caldo E minha outra tia pelo bolo Então a família está dando continuidade ao evento no qual a Ana Silva foi a idealizadora há 23 anos atrás Uma grande festa que faz parte das comemorações do centenário da cidade Que o Santo Padre fundou e hoje é uma das mais importantes do país Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo E te pergunto, você quer ganhar uma lembrancinha igual a esta? Se sim, você ainda que não é inscrito aqui no canal E você que é inscrito, comente nos comentários, eu quero participar Quando chegarmos a mil inscritos, eu vou sortear duas lembrancinhas igual a esta com o seu nome E muito obrigada por você ter assistido até aqui E até a próxima, tchau tchau, tenha um dia abençoado E até a próxima, tchau 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 tchau, tchau Tchau